Olá investidores, bem-vindos ao canal Personagens do Mercado. Aqui contamos as histórias de pessoas que deixaram sua marca no mundo dos negócios, construindo fortunas e influenciando a economia global. No episódio de hoje vamos falar sobre uma das mulheres mais ricas do mundo, Vicky Safra, herdeira de uma das famílias mais poderosas e discretas do mercado financeiro. Vicky Safra é viúva do lendário banqueiro Joseph Safra, fundador do Banco Safra e dono de um império imobiliário que se espalha por todo o mundo. Com a morte de Joseph, Vicky se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 10 bilhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais. Mas quem é Vicky Safra? Como foi sua trajetória pessoal e como ela influenciou a família Safra e seus negócios? Continue assistindo para descobrir a história de Vicky, uma das personagens mais fascinantes do mercado financeiro. Vicky Safra é uma mulher discreta e pouco conhecida do público em geral. Nascida em 1944 em Beirute, no Líbano, Vicky cresceu em uma família libanesa tradicional. Pouco se sabe sobre sua trajetória antes de conhecer Joseph Safra, em 1966, quando ele viajou para o Líbano a negócios. O relacionamento entre Vicky e Joseph cresceu rapidamente e em 1969, eles se casaram em uma cerimônia que reuniu a alta sociedade de Beirute. O casal teve quatro filhos juntos, Jacob, Esther, David e Raquel. A relação de Vicky com a família Safra sempre foi próxima e influente. Apesar de ser discreta em relação à mídia e vida pública, Vicky é uma das principais acionistas do Banco Safra e tem participação em outras empresas da família, como a JSB Investments que gerencia o patrimônio da família Safra. Como herdeira de Joseph, Vicky recebeu uma fortuna estimada em cerca de 10 bilhões de dólares após a morte do marido em 2020. Além de sua participação nos negócios da família, Vicky também é proprietária de uma série de imóveis em diferentes partes do mundo. Apesar de ser uma das mulheres mais ricas do mundo, Vicky continua a ser uma figura discreta e pouco conhecida do público em geral. Pouco se sabe sobre seus hobbies ou interesses. Mas sua influência no mundo dos negócios é inegável. Com a morte de seu marido, o lendário banqueiro Joseph Safra, Vicky Safra se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 10 bilhões de dólares. Mas como essa fortuna foi acumulada? Joseph Safra, fundador do banco, construiu o império financeiro ao longo de décadas, e Vicky sempre esteve presente na administração dos negócios da família. O banco Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil e possui operações em diferentes partes do mundo, incluindo Nova York, Londres e Genebra. Além do banco, a família Safra também possui uma série de empresas de investimento e administração de fortunas, como a JSB Investments, que gerencia o patrimônio da família. Vicky é uma das principais acionistas dessas empresas e tem participação em outras companhias do setor financeiro. Mas a fortuna de Vicky Safra não se resume apenas aos negócios da família. Ela também é proprietária de uma série de imóveis em diferentes partes do mundo, incluindo uma mansão em Londres, um triplex em Nova York e uma casa em São Paulo. Além disso, a família Safra é conhecida por sua generosidade em relação a obras de caridade e filantropia. Em 2015, por exemplo, a família doou cerca de 200 milhões de dólares para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, e outras instituições de caridade. Com sua fortuna estimada em cerca de 10 bilhões de dólares, Vicky Safra está entre as mulheres mais ricas do mundo. Seu papel na administração dos negócios da família Safra e sua influência no mercado financeiro global são inegáveis, tornando-a uma das personagens mais fascinantes do mundo dos negócios. De acordo com a Forbes, Vicky ocupa a 14ª posição no ranking das mulheres mais ricas do mundo, atrás de nomes importantes como a francesa François Mayers e de Alice Walton dos Estados Unidos. E assim terminamos nossa apresentação sobre Vicky Safra, uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo dos negócios. Esperamos ter ajudado a entender um pouco mais sobre sua trajetória e sua fortuna acumulada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E se ainda não é inscrito em nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo para não perder nossas próximas apresentações sobre os personagens mais fascinantes do mercado. Obrigado por assistir.